O que é isso? Vamos fazer esse ali primeiro, depois aquele. Tá? Esse aqui do ladinho aqui, bota a patrocinada do ladinho. Hoje nós não vamos mostrar a patrocinada. Já mostramos, né, patrocinada, né? Hoje a gente vai mostrar como é que faz essas armações de metal aqui. Tá com funcionários. E aí, gostou, filha? O que a gente faz com esse aqui? Ó. Bota ele em cima do outro. E monta. Não? Ele cai. Bora ver como é que faz, galera. Vamos lá. Atenção! Se você for criança, peça a ajuda de um adulto para você poder fazer esse tutorial. Bom, pessoal, para fazer essas trelistas aqui, né? É um nome aqui que eu conheço como trelistas. Não sei se vocês conhecem como outro nome. Mas é bem simples. Tudo com papel, basicamente, cola, né? Eu peguei um papelzinho de cartão um pouquinho mais duro, né? Não parece que não é nem cartão, é o coche. Eu fiz uma impressão aí uma vez e sobrou e eu guardei ele. É um coche de... de 300 gramatura. Tá? Então, é um papel mais grossinho, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou precisar, então, para essa parte externa aqui, ó, né? A armação, quatro tirinhas de um centímetro de largura, tá? O comprimento vai ser o que você achar melhor aí, né? Aqui o espaço entre um e outro aqui é de cinco centímetros, tá? Desse que eu fiz aqui. Então, eu vou cortar quatro tirinhas, né? De um centímetro. Cortadas aqui as tirinhas, tá? De um centímetro. Ele tem... Esse meu aqui tem 15 de comprimento, tá? Mas pode fazer o tamanho que você quiser. Eu vou pegar aqui a tirinha agora e... Vou pegá-la ao meio, tá? Então, com meio centímetro da minha tira aqui, eu vou fazer o que a gente chama aqui, né? Na dobragem de papel, que é vincar ele. Até deixa mais fácil de dobrar. Então, eu vou pegar o estilete e passar bem de leve, né? Para ele dar uma fissura no papel, tá? Senão, eu vou conseguir enxergar aí, provavelmente. Ficou uma linha aqui no meio. E essa linha permite que a gente dobre ele, ó, mais fácil. Porque se a gente for tentar dobrar isso aqui, né? Na mão, tá? É... Sem isso, vai ser bem complicadinho, tá? Então, essa tirinha aqui, esse cortezinho aqui, ele ajuda que a gente, ó... Deixa ele dobrado, tá? Porque ele, como ele vai fazer aqui os cantinhos aqui, ó... Né? Então, ó... Serão os cantos, tá? Para formar essa viga ali, essa treliça, né? Então, eu preciso que ele se dobre assim, tá? Então, fazer isso nos quatro papeizinhos. Com essas tirinhas já dobradas aqui certinhas, eu fiz marcações aqui de cinco em cinco centímetros, para eu saber agora onde eu vou juntar elas. E agora eu pego elas, né, gente? E eu vou juntar as tiras maiores com elas aqui, colando, né? Vou colar uma aqui, vou colar outra aqui, tá? E vou fazendo isso aqui até em cima, né? Com dois lados aqui. Vou usar cola branca mesmo para fazer isso. Então, pincelzinho e cola branca. E aí E aí E aí E aí Eu colei assim, tá, gente? E vou colar o outro lado da mesma coisa. E aí E aí E aí E aí E aí Então, como é que é o capítulo de hoje, galera, estamos trazendo esse Baby Yoda, Baby Yoda que tá fazendo o maior sucesso na internet da série do The Mandalorian, né, do Star Wars, uma série maravilhosa também, e a galera enlouqueceu atrás desse Baby Yoda, um monte de gente já fez isso aí de biscoito, atrás. E esse aí é um Baby Yoda, né, que tá lançando lá fora. É, ele tem mais ou menos uns 30 centímetros de altura, acho que é praticamente o tamanho original, Acho que é uma escala 1-1, né? Do Baby Yoda lá do seriado. Então a cabeça dele é de plástico de vinil e o corpo é de pelúcia desse Baby Yoda aí. Muito fofinho. Quer saber, eu compro um pra Lara aí. Eu acho que ela vai gostar de ter um Baby Yoda em casa. Mas ficou maneiro. Quem tá afim de satisfazer sua criança interior aí com esse Baby Yoda, basta entrar em contato com o Jeff ou com a Tay da Toys4U que eles trazem pra vocês, beleza? Segue o vídeo. Bom, depois de colar assim, pessoal, agora a gente vai colar mais umas tirinhas aqui também de meio centímetro de largura, porém com 5,5 aqui de comprimento na diagonal aqui, tá? Mesma forma. Depois que tá tudo colado e seco aqui, né, pessoal, eu vou colocar aqui agora essas menorzinhas aqui na lateral pra juntar uma com a outra, tá? Então é só pegar a cola também e botar de um lado e todo mundo primeiro. Tá assim, tá? Vou colar assim, depois eu colo aqui também. Bom, tá aqui, ó, todos coladinhos aqui, né, de um lado, depois eu vou juntar esse lado com esse pra finalizar, tá ok? É só uma coisa, eu vou pintar antes, porque é mais fácil eu pintar ali sem aberto a parte de dentro, né, então eu vou fazer a pintura antes e depois eu colar. Então eu vou começar com o fundo preto, então eu vou fazer esse PVA aqui mesmo. Bom, pessoal, todo o fundo de preto já está passado, então. Agora o que eu vou fazer? É uma pintura que eu costumo fazer sempre quando eu faço umas partes metálicas, né? É, eu vou pegar essa Metal Colors aqui, prata da Crilex, tá? E vou fazer um Make and Dry Brush nas peças, tá? Que é uma pintura bem de leve, tá? Bem seca. Opa, deixa eu achar um pincel bom aqui pra isso. É, tá meio bagunçado aqui de tinta, mas vamos ver se eu vou fazer. Se eu consigo mostrar pra vocês. Eu pego o pincel, dou uma molhadinha ali, né? Dou uma espalhada na tinta e... Com umas pinceladas bem espalhadas, tá? Espalhar bem essa tinta aqui. O preto fica aparecendo. Algo assim, tá, gente? Que dá um tom mais envelhecido na peça. Eu gosto de usar isso aqui, tá? Se você quiser fazer totalmente coberto de prata, Como é que vai aí do seu necessidade na sua peça. Bom, pessoal, com a tinta passada pintadinha, agora eu só vou juntar as duas partes. Pegar um pouquinho de cola. Gosto de usar um pincelzinho aqui, né? E colar um lado e depois o outro. Que nem eu fiz com os outros... Com outros pedacinhos ali. Bom, então aí, né, pessoal? Um videozinho bem simplesinho, rapidinho de fazer. E fica legal no cenário ou no Dioran. Só fazer o seu aí. É teu? Desculpa aí. Fechou? Então vamos dar um tchau pra galera agora. Tchau, galera. Não. Não quer dar um tchau hoje? Não. Manda um beijinho, então? Não. Vai, galera. Tá meio bravo hoje. Então, até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer esse aqui, então. Primeiro, ó. É esse aqui. Vamos. Tchau, tchau. Obrigado.